Uma importante decisão tomada pela terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, realizada em julho último, foi promover profundamente a melhoria da conduta do partido à construção de um governo limpo e o combate à corrupção. São aspectos essenciais para assegurar o êxito no empenho de todo o partido e do povo chinês na reforma abrangente e na modernização do país. É para falar sobre este assunto que o Estúdio Paulista entrevistou o advogado Renato Penelupi, especializado em administração pública chinesa. Renato Penelupi é residente na China. O Estúdio Paulista entrevistou também a socióloga brasileira Rita Coitinho. Acompanhe. O 20º Comitê Central realizou a terceira plenária do Partido Comunista da China na segunda quinzena de julho. Durante um mandato de cinco anos, costuma-se realizar sete plenárias, entre um Congresso Nacional e o outro. Esse é o ponto de virada da administração pública chinesa. O Comitê Central do Partido Comunista da China é o órgão máximo quando o Congresso Nacional não está em sessão e tem a tarefa de executar essa resolução do Congresso. Então ele representa e dirige todo o Partido Comunista da China. Atualmente ele é composto por 205 membros e titulares e tem 170 suplentes. Como enfatizou o Xi no 20º Congresso do Partido Comunista da China, o mundo está passando por uma mudança profunda, né? E isso nunca foi visto em séculos. E essa mudança, ela traz uma necessidade, uma conjuntura diferente para o Partido Comunista. Então a gente tem que observar que nos últimos 12 anos foram mais de duas mil medidas de reforma que implementaram de medidas de mudança da eliminação da pobreza, a promover o desenvolvimento urbano e rural, a integração do urbano e rural, o combate à corrupção. E nesse 20º Congresso do Partido, a conjuntura já era de unificação, era tentar unificar o Partido para enfrentar essa mudança que o mundo está passando. Esse histórico combate à corrupção, ele que começa lá em 2012, vem com o Xi Jinping assumindo o secretariado-geral e já deixando essa intenção de combater a corrupção dentro das fileiras do Partido. Então ele menciona a necessidade de combater os tigres e as moscas. Os tigres se referindo aos grandes escalões do Partido e as moscas aos baixos, ao baixo clero do Partido, né? Então ele define ali as oito regras de estilos, né? E diretrizes, que é a simplificação da cerimônia de reuniões, a redução da burocracia, limitação das viagens oficiais, controle sobre o uso de veículos oficiais, disciplina de banquetes e eventos oficiais, simples cobertura de mídia sobre atividades governamentais, a responsabilidade de prestação de contas e a promoção do estilo de vida frugal e austero, né? Até a questão de dar presente ficou muito restrita dentro da China, algo que era parte da tradição. Esses requisitos foram parte da campanha de corrupção do Xi, que visava combater essa corrupção generalizada e que também queria restaurar a confiança da população no Partido e no governo, além de promover uma imagem de austeridade e disciplina nas fideiras do Partido, né? Então, em 2013, começa uma campanha de investigação de alto perfil, então começa todo aquele alto escalão do Partido a ser investigado. Joe Yongkang foi um dos primeiros ali, o grande símbolo desse combate. Já de 2015 a 2016, começa aquele fortalecimento dessa campanha de reformas institucionais. Em 2017, no 19º Congresso do Partido, o Xi já defendindo sua política para o que seria o pensamento do Xi Jinping, ele inclui, como um dos pilares desse socialismo características chinesas para a nova era, a luta contra a corrupção. Isso fica institucionalizado, então, na China. Ali, já em 2018, é estabelecida essa Comissão Nacional de Supervisão, que tem como órgão central para esse combate o apoio na Comissão Nacional de Supervisão. A reforma, ela acaba sendo incluída na Constituição, mais para frente, e ali, já no 20º Congresso, o Xi é reeleito para o seu terceiro mandato, ele destaca que a luta contra a corrupção será uma guerra de longo prazo, é algo que não acaba. Então, o que a gente espera agora e o que a gente vê é que, de 2012 até agora, foram mais de um milhão e meio de dirigentes do partido sendo punidos e processados. E esse terceiro pleno, agora, ele destaca caminhos para a humanização desse processo também, né? Uma melhoria, uma nova reforma, uma nova série de reformas para esse combate à corrupção. Então, ele vai buscar, desde a melhoria da conduta do combate à corrupção, a implementação de supervisões políticas regulares e efetivas, simplificar reuniões e criar boas práticas e também controlar inspeções e pesquisas excessivas, fortalecendo a legislação da corrupção transfronterista é um dos pontos também centrais para evitar essa fuga de pessoas e essa corrupção internacional que pode estar afetando dentro da China. Bom, o documento que foi aprovado recentemente, né? A decisão do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre o maior aprofundamento integral da reforma e a busca da modernização, que foi divulgado recentemente, ele tem um ponto específico em que ele trata do combate à corrupção e à modernização das instituições chineses, no sentido do maior controle da atividade estatal e o maior controle também da atuação das lideranças, né? De alto e médio e também nas lideranças de nível mais local. O documento se debruça sobre a necessidade de criação de mecanismos, né? De transparência, né? Da aplicação de recursos, de maior controle na aplicação de recursos e um ponto central nesse item é a intensificação do combate à corrupção nas áreas onde se concentram poderes, fundos e recursos, né? Além da criação de novos mecanismos para abordar com rigor o problema de subornos, né? Conluios entre funcionários do governo e empresários que, em geral, né? Acabam causando prejuízos o plano de modernização chinesa. Então, todo esse plano de ampliação da democracia consultiva, de ampliação da participação do capital privado em várias áreas na China, ele precisa estar combinado, segundo o documento, a melhores mecanismos, né? De controle dos investimentos públicos e também de controle da abertura de espaços para participação do capital privado, para que isso não ocorra por meio de conluios privados, né? Para que não ocorra desvios de finalidade e para que essa participação do capital privado ocorra em benefício do povo chinês e não em benefício de interesses particulares. O documento fala também em fortalecer o tratamento, o que eles chamam de denúncia caluniosa, né? Que é a ideia das pessoas que fazem denúncias em relação à corrupção para prejudicar um adversário político ou para prejudicar também um adversário na área privada, na área de negócios. Fala também de combater a mentalidade que leva à conduta de busca de privilégios, ou seja, uma reforma também no pensamento, né? Do povo chinês, no sentido de que a busca por benesses privadas ela é prejudicial ao coletivo. Fala também da criação de uma legislação anticorrupção nacional e de uma revisão da lei de supervisão e da elaboração de uma lei de combate à corrupção transfronteriça. Então, tudo isso está articulado a esse plano de crescimento e de modernização, buscando aí mecanismos de transparência, provavelmente deve avançar aí para algum tipo de lei de acesso à informação, como o Brasil, por exemplo, tem, outros países tem, né? Para que as pessoas possam participar dessa cobrança, né? E dessa supervisão dos negócios públicos na China. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto